Olá pessoal, agora são cerca de 6 horas da manhã aqui, domingo, dia 7 de março É o dia que eu vou tentar me vacinar, só levantei e vim aqui, sentei E vamos lá, vou me arrumar pra tentar ir lá e ver se eu vou conseguir ou não Ficou bagunçado ainda, mas vamos lá, bora pro vídeo, vamos lá Fala pessoal, e aí? Bom, você viu ali, eu fiz aquele primeiro vídeo, né, falando sobre se eu ia tomar a vacina, ia tentar Então vou colocando aqui as imagens e não vou deixar o áudio rolar, porque o áudio ficou muito ruim Então vou contando o que aconteceu, tá, nesse caminho Bom, eu saí de casa por volta de 10, 3 minutos pras 10, fui até a farmácia Chegando lá na farmácia, eles pediram um formulário pra eu preencher um formulário É um formulário parecido com este aqui, deixa eu mostrar pra vocês Parecido com esse, e aí tem as informações, o que você tem de comorbidade, se você tem algum problema de saúde, se não tem Coisa muito, muito simples Depois disso eles me encaminharam pra o corredor da farmácia, onde tinha as cadeiras Ali nas cadeiras eu pude ver que tinha muito mais gente também se vacinando E assim, mais velhas, pessoas com obesidade, pessoas que são, é um grupo de risco E por que que eu me vacinei aqui, porque eu entro numa categoria, eu não trabalho aqui, não é isso Eu tenho, eu trato com os meninos, com os intercambistas, já expliquei isso aqui em outro vídeo Eu dou assessoria pros intercambistas que estão aqui, então vou com eles pra cima e pra baixo e tal Então eu me enquadro num quadro de professor, não sou professor, no entanto eu me enquadro nisso Eu sou um tutor deles aqui, e aí essa categoria pôde se vacinar já, então eu entrei nisso, tá Tudo ocorreu muito rápido, então tá aqui as imagens, ó, tá passando aqui, né Tudo foi muito rápido, eles me chamaram, uma enfermeira super simpática, ela me explicou como seria essa vacina E o mais interessante é que eu poderia escolher a vacina, tá, eu poderia escolher Mas Renato, como assim escolher a vacina? É, tinham duas opções, a da Pfizer ou a da Moderna, tá E aí eu falei, olha, por mim tudo faz, eu quero estar imune, né, isso por mim é indiferente qual foi e tal, qual é E aí eles me deram a da Pfizer, então uma picada muito rápida, vocês vão ver aqui no vídeo Muito rápida, dolorida, dói, não é uma vacina indolor, não, ela dói, é igual a vacina da gripe A vacina da gripe também é dolorida, né, fica dolorida, eu tô indo dolorido, tô gravando esse vídeo aqui Cerca de 6 horas depois que eu me vacinei e tá dolorido ainda São 15 dias entre uma vacina e a segunda, né, a segunda dose Tá aqui meu cartãozinho, ó, tá aqui, ó, tá aqui meu cartãozinho Então agora é esperar o próximo momento, eles pediram pra ter alguns cuidados Depois que você se vacina, eles te encaminham ali pra um lugar, você fica sendo observado entre 10 e 15 minutos, né Eu fiquei ali um tempinho, mas não tem nenhum tipo de reação e tal, não tive nada, só dor local mesmo Eu não sei se amanhã ou hoje à noite eu vou ter febre, algum efeito adverso Normalmente eu tenho, quando eu tomo algum medicamento assim, vacina, eu tenho febre, um pouco de dor Então é possível que isso aconteça Foi isso, gente, eu consegui me vacinar aqui nos Estados Unidos Então eu queria compartilhar com vocês, acima de tudo, uma mensagem de esperança O mundo inteiro não tem vacina Por que que os Estados Unidos tem? Porque lá no comecinho da pandemia, o governo americano investiu muita grana nisso Eles falaram, eles colocaram muito dinheiro pra ter a vacina Que fosse o lugar que mais tem vacina no mundo Hoje, eu tô gravando esse vídeo, já deve estar por volta de 90 milhões de vacinados O novo presidente prometeu 100 milhões de vacinados nos 100 primeiros dias Então isso deve acontecer São cerca de 2 milhões a 3 milhões de vacinados por dia Depende do dia, claro, durante semana menos No fim de semana aumenta exponencialmente esse número No entanto, isso é muito legal Porque assim que aqui todos estiverem imunes Todos, não acredito que todos, a população dos Estados Unidos Vai ser cerca de 260 milhões de vacinados Depois que essa população estiver vacinada Aí eles liberam pro resto do mundo se vacinar E aí sim, finalmente, aí no Brasil a gente vai poder se vacinar Vai ter vacina pra todo mundo Vai ser muito mais tranquilo Gente, essa mensagem de esperança Tá passando, vai passar Se Deus quiser, a gente vai viver um novo momento, tá bom? Gente, deixa seu like, compartilha Ajuda muito o canal E é isso, valeu!